Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, fantástica, Solverde. Portanto, através do promo que eu destino o registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt, através do código registro de XI. O site é para mais 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável, portanto, sempre que forem jogar ou apostar, por favor, façam-no com moderação. Tem ainda a nova campanha da Solverde, o calendário da Devente, que entra em vigor hoje, portanto, dia 1 de Dezembro, e vão ter bónus todos os dias, basicamente, ao longo do mês. Portanto, aproveitem, o link está aí nos comentários, registrem-se com o código de XI e é isso, meus putos. Portanto, hoje vamos estar aqui a falar sobre a polémica avassaladora do novo logotipo da República Portuguesa. Portanto, Portugal decidiu mudar o logótipo da sua fonte, dos seus documentos oficiais e digitais, tanto impressos como digitais, de... Eu vou-vos mostrar o que é melhor. Da imagem em cima para a imagem em baixo. Portanto, na de cima temos a antiga, neste caso, em baixo temos a nova. Imaginem, eu... Enfim, já lá vamos. O que é que... Qual é que é o problema no meio disto tudo? É que, segundo contas oficiais, Este preço da contratação desta mesma... Deste design gráfico, primeiro, demorou 40 dias a ser executado e custou ao Estado Português 74 mil euros. 74 mil euros. Vou passar a imagem outra vez. 74 mil euros. 74 mil. Pronto. O que é que acontece? Imensa gente se revoltou com isto e disse Como é que é possível isto custar 74 mil euros? Isto está muito pior do que o anterior. Isto é ridículo. E é nisto que andam a gastar o nosso dinheiro. O que é que é certo? Entretanto, houve várias pessoas que contrapuseram esses argumentos e o principal argumento é que a malta não estudou design gráfico. E é verdade. Nós somos leigos em design gráfico. A nós parece-nos nitidamente superior o design anterior a este design. O que é certo é que, em termos de design, pelo menos aquilo que eu estive a ler, há muita malta que diz que este aqui é muito mais... tem um formato muito mais legível, está adaptado a vários formatos, tem várias variantes, é aplicável a documentos mais pequenos ou maiores. Pronto. Ou seja, é mais operacional e funcional. Também foi aquilo que foi o argumento apresentado pelo Estado quando defendeu este... neste caso, este novo design. Portanto, no fundo, esta comparação entre esta nova imagem e a antiga tem gerado muita polémica, até porque esta nova imagem, vou passar outra vez, basicamente decidiu ignorar a esfera armilar, o nosso símbolo nacional, para colocar uma bola amarela e um quadrado ou dois retângulos, um vermelho e outro verde. O que é que acontece? Acontece que, é lógico que as pessoas dizem que isto também é uma perda de identidade, que não devia acontecer. É lógico que este formato apresentava alguns problemas e alguma falta de leitura em muitos formatos, mas carregava a nossa identidade portuguesa com ele e agora, de facto, já não carrega. Portanto, parece uma bandeira que até facilmente é confundida com uma bandeira de outro país qualquer e perde um bocadinho a identidade. Mesmo a fonte escolhida, a letra escolhida para esta fonte, é um bocado estranha, ok? Parece uma fonte bastante antiga, já bastante datada. Portanto, é lógico que algumas pessoas se inignaram e bem com isto, para mim é disparatado, basicamente, gastar 70 e tal mil euros. É assim, se fosse mais barato, as pessoas, o gabinete, inclusivamente, do governo responsável por esta contratação, em defesa desta contratação, deste estúdio, eu acho que tem nome, deixem-me só tentar perceber qual é o nome. Acho que está escrito aqui. Estúdio Eduardo Aires, ok, basicamente, portanto, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, pronto, foi um contrato direto, tanto quanto sei, deve ter sido ajuste direto mesmo, e portanto, este estúdio, aquilo que o gabinete defendeu, a Secretaria-Geral do Conselho de Ministros defendeu, é que, basicamente, isto até está dentro dos preços de mercado, e que, das três opções que tinham contratado, esta foi a mais barata, ok, é certo que aquilo que eles contrataram não foi só, basicamente, o valor da imagem, ok, há várias coisas, portanto, incluiu a concepção de um programa de identidade visual e respectiva arquitetura, o desenho de marca e do logótipo, assim como das suas variantes e declinações, a criação de um livro de normas para a aplicação do programa visual e a aplicação num conjunto de materiais, pronto, é pá, é assim, foram mais serviços contratados, é lógico que isso encarece a proposta, no entanto, na nossa opinião, ou pelo menos na opinião de grande parte da população, este logótipo é horrível, pá, pelo menos, nota-se alguma preguiça no design, está demasiado simplista, muito sinceramente, e não representa Portugal na sua essência, é apenas um desenho vá, o mais ótimo possível, o mais funcional possível e não sei se valia a pena perder a identidade para a funcionalidade, neste caso. É assim, o gabinete do primeiro-ministro também basicamente justificou toda esta situação a dizer que a imagem criada há 12 anos apresentava várias fragilidades, especialmente na aplicação em plataformas digitais, basicamente a complexidade do modelo antigo, soma de muitas cores e detalhes simbólicos, criava vários problemas práticos, tanto legibilidade em formatos impressos mais pequenos, como, a razão mais importante, limitava em absoluto as possibilidades de animação e movimento que caracterizam o meio digital os dias de hoje. No fundo, este foi o principal argumento deles, portanto, defenderam que a imagem antiga criava muitos problemas a dinamizá-la para vários outros meios, principalmente o digital e como tal, é um rebranding esquisito, é certo, a imagem é estranha, é lógico, mas lá está, falta de argumentos do lado do gabinete não existem, agora se são válidos ou não, cabe a malta especializada em design dizer. para mim, parece-me preguiçoso, muito sinceramente, pelo menos é um design que eu classifico como preguiçoso, não representa a identidade portuguesa, pá, é feio, pelo menos na minha ótica de consumidor, pá, é feio, prefiro o antigo e acho 74 mil euros uma exorbitância para este trabalho, mas pronto, lá está, a malta que trabalhar na área, melhor saberá que eu, portanto, se tiver aí designs nos comentários do canal poderão avaliar de uma forma mais crítica, possivelmente, mas a opinião que eu tenho visto ser reproduzida na internet em geral tem sido quase unânime, até mesmo por designers têm dito que isto é um trabalho muito preguiçoso e que não vale, obviamente, 74 mil euros. Mas enfim, vamos ver, vamos esperar para ver os contornos que isto tem, pá, possivelmente não vai ter contornos nenhuns, mas realmente é um absurdo, ok, é um absurdo e nos tempos que vivemos em que há muita gente a passar algumas dificuldades, eu acredito que este tipo de coisas causem alguma indignação, ok, acredito que sim. Portanto, é isso meus amigos, não sei, vocês podem ver aqui por exemplo um exemplo da legibilidade, portanto, aqui tem, eles conseguem, pronto, este aqui é notoriamente menos legível, este aqui percebe-se melhor, ok, mas, lá está, também não vejo assim uma diferença, aqui nestes documentos mais pequenos, sim, repara-se, claramente, os 20 pixels, nota-se bem o aproveitamento do espaço, mas é pá, muito sinceramente, não, para a versão horripilante que temos agora, sinceramente, eu acho que não compensava, mas pronto, vamos ver, pá, não sei, vou aguardar pelo olho crítico de quem estuda design para me dizer o que é que acha sobre isto, mas enfim, amigos, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostarem deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todas embaixo na descrição e por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer, mais uma vez, obrigado por verem, malta, vejo-vos no próximo, grande abraço, tchau, tchau, pá, beijinhos. Tchau,